Olá galera, mais uma vez gravando aqui um curto vídeo Galera, esse vídeo aqui não é nada de tão interessante Mas pra quem tem curiosidade, eu vou gravar aqui esse vídeo aqui É que eu tava aqui fazendo aqui um serviço aqui no meu quintal aqui agora Trabalhando aqui, fazendo aqui um tubo gasificador Aí eu lembrei a pedido de uns inscritos que perguntou como é que eu soldava Como é que eu fazia essa solda de inox no tubo gasificador Se era com eletrodo, se era máquina mig Aí eu lembrei agora, aí eu peguei aqui o celular pra gravar aqui esse vídeo aqui Meio que improvisado, desculpa aí a bagunça Porque aqui é o setor que eu trabalho, é um setor pequeno, improvisado É uma coberta pequena e tá até de chuva Hoje eu não posso fazer muita coisa hoje Mas eu tava aqui soldando aqui, eu lembrei Que tinha me perguntado uma vez no comentário E eu pensei, eu vou gravar aqui um vídeo aqui Vou explicar aqui sobre como é que eu soldo aqui inox, né? Com eletrodo revestido, porque eu soldo com eletrodo revestido Vou mostrar aqui como é que eu faço, belezinha? Vou virar aqui a câmera aqui pra eu explicar melhor Aqui eu tava aqui fazendo esse tubo gasificador aqui Na verdade, esse aqui já seria o último que eu ia soldar hoje, né? Mas só que eu achei aqui mais umas porcas aqui Essas porcas aqui de fazer a solda aqui Aí eu vou continuar aqui fazer mais Mas aqui eu vou só esclarecer aqui uma dúvida aqui de alguns que me perguntaram Sobre o tubo aqui, galera Hoje eu cortei 8, 8, que era o restante de inox que eu tinha aqui Eu tinha um restante de inox aqui Eu cortei 8, né? Eu corto ele com 40 cm Eu corto ele com 40, depois dele pronto fica com 41 a 42 cm Depois dele pronto Aí eu tava soldando aqui, pessoal, isso aqui Aí teve inscrito que me perguntou uma vez nos comentários Como é que eu soldava aqui, se era eletrodo de inox Esclarecendo a dúvida de vocês aqui Simplesmente aqui é um eletrodo de inox Aquele fininho de 2 mm Ele é de 2 mm Porém, pra soldar, galera Num tubo assim que a parede dele não é tão grossa Ele é uma parede, acho que mais ou menos dá 1,5 mm por aí Acho que dá 1,5 mm De 1 mm a 1,5, não cheguei a medir não Aí a parede dele, por ser fininha Eu utilizo esse eletrodo aqui de inox aqui Não dá pra identificar muito bem Mas ele é... Não sei nem dá pra ver não É apagado a identificação dele aqui Mas ele é de inox aqui, é fininho, 2 mm Aí pra tá fazendo aqui a soldagem aqui Nessa parte de cá Quando vocês viram um vídeo aí que eu já tinha postado Do tubo gasificador, tudo aquela coisa lindinha Tudo brilhando e tal Quando solda, não fica daquele jeito não, galera Ali é o acabamento, ó Quando solda Ó, como fica aqui, ó Fica aqui meio queimado ali, ó Pode ver que fica meio escuro ali, ó Da fumaça do eletrodo Da massa do eletrodo quando queima Fica ali meio escuro, pode ver aí O acabamento com o disco flap É que dá toda a diferença Eu uso um discozinho fino de 80 Grão 80 Depois um 120 Depois dou uma polida nele na furadeira Com a lixa 1200 Aqui a ponta dele, galera Pra quem não sabia como é que eu faço É simplesmente Essa... Essa... Chapa aqui É uma chapa de 1,5 É uma chapa de inox Ela tem mais ou menos aproximadamente a olho, né Não tem como medir não Mas ela dá... Deve dar 1,5 aqui mais ou menos Ela é bem grossa É mais grossa que a parede do tubo É... Eu simplesmente faço Como muitos vêm fazendo por aí, né Uma... Um centro de enrolamento Aqui eu já fiz uma matriz já certinha Pra ficar parecido já com o tubo gasificador Aqui, ó Ó, já fica parecido com O tubo gasificador Aqui, a pontinha dele aqui, ó Porque antes eu tava fazendo essas pecinhas aqui Esse daqui não é... Esse aqui é de metalom Mas aqui não é que eu uso não Pra fazer bico não Isso aqui é que Quando eu vou fazer o fogão O furo Onde eu vou encaixar isso aqui O furo do fogão Onde eu vou encaixar isso aqui Eu... Eu simplesmente recorto com Com outro ponção Sai a tampinha certinha De meia polegada Pra ele encaixar certo Pra não ter que tá furando com furadeira Simplesmente eu bato e sai ali, ó Um corte perfeito Aí aqui, ó O meu ponçãozinho de De fazer a... O bico Ele já tem o formato do bico Aqui, a ponta dele aqui Não sei se vai dar pra ver melhor Por causa da luz aqui Mas ele é meio pontudinho Não uma ponta fina Mas ele já tem um acabamento pontudo Pra essa marquinha pontuda É... Já ficar o centro Pra mim com um ponção Esse ponção aqui é feito de uma broca Só dá certo se for um ponção de uma broca Porque é mais duro Pra tá uma marquinha Referência certinha no centro Que é isso aqui, ó Quando eu fizer essa peça Aqui do inox Veja aí, ó Aqui é uma tampinha Já dei uma aqui Quando eu faço essa pecinha aqui Com aquele ponção ali É... Já fica uma marquinha no centro Pra mim tá fazendo O furo principal aqui, ó Do centro Pode ver aí, ó O furinho ele fica bem no meio mesmo ali, ó Por dentro Como fica Eu já cheguei a serrar Depois de soldado um tubo desse aqui Depois dele soldado Eu já cheguei a serrar Depois de soldado Da acabamento eu cheguei a serrar ele Desmanchei só pra ver Como é que ficava a solda dentro É... Por ele ter uma parede bem grossa A solda não chega A estragar ele por dentro Continua sempre boleadinho assim, ó Ele só muda de cor Em vez de tá cromadinho Assim ele fica mais escuro Mas ele chega a ficar do mesmo jeitinho Não atrapalha em nada Não chega a danificar nada E mais uma dica, galera Quando for fazer os seus ponçãozinhos Pra furar Se for pra fazer coisa de metalão assim Até com prego você fura Porque isso aqui é lata, é mole Mas se for pra fazer de inox Chapa de inox Ou até mesmo com uma colher Quem não consegue arrumar inox com facilidade Você pega uma colherzinha Daquelas colheres de chá Geralmente em casa Não vai fazer falta Você pegar uma só daquela E fazer um... E ela já é quase boleada Pra você fazer uma pecinha dessa Uma colher normal Daquelas de sobremesa Aí com... Pra furar Eu já tentei furar com... Mostrar aqui Deixa eu ver se tá por aqui Vou mostrar Pra furar inox Eu já tentei fazer um ponção Com a válvula Aquelas válvulas de motor de carro Ela é um aço Mas ela não é um aço Igual broca Já tentei fazer um ponção fininho Não consegue furar Ela faz uma marquinha Já começa a amassar a ponta Já tentei fazer ponção Com aqueles eixinhos de aço Que tem gabinete de DVD De som de DVD Tem uns eixinhos ali Do guia, da lente Já tentei fazer com isso aqui também É um aço bem duro Aço duro Mesmo mais duro ainda Do que isso aqui A pontinha também amassa O único jeito de fazer O ponção Pra furar o inox Batendo Por ele ser grosso Foi com a broca Eu tenho uma broca Quebrada aqui de 8mm Apontei ela E ainda aqui Lá eu perdo Uma pecinha dessa Quando eu estou furando Estou já atravessando Essa pontinha que quebra dentro Bom Quando ela Aqui é Isso aqui está perdido Aqui Isso aqui estava Perfeitinho aqui Quando eu estava furando ele Ali Eu estava furando ele Ali dentro Ali A broca quebrou Dentro ali A pontinha da broca Quebrou E pronto Perdeu Tampou O que tinha de furar Eu tentei bater por aqui Porque se caiu um pedacinho Ficou soldado dentro Não saiu mais A parte de trás Galera Aqui do tubo gasificador Para quem não sabe O que é que eu uso É a rosca compatível Com a rosca Daquela torneirinha Dessas torneirinhas Tradicionais Que você encontra Em casa de ferragem Eu uso uma porca Simplesmente Uma porca de bicicleta Eu compro Esses eixos aqui Eu compro Esses eixos Completos Esses eixos aqui Dá para aproveitar Praticamente Quase tudo Eu aproveito o cônico O cônico dele Também Eu aproveito E faço a solda daqui Aproveito a solda aqui É a porca também A porca dele Já estão até soldadas Aqui as porcas dele O próprio eixo aqui Cada ponta dessa de rosca Aqui Eu consigo fazer Seis Seis pedacinhos desse Pego seis pedacinhos desse Coloco uma porca Contra a outra Aqui aperto Prendo no alicate de pressão Com uma broca De cinco milímetros Eu vaso ele aqui E faço dele um nip Eu aproveito quase tudo Só não aproveito Essas porquinhas finas Nem a ruela Mas ó Com as pontas do eixo Com a ponta do eixo Eu faço Eu faço Cada ponta dá três Um eixo desse Dá para fazer seis nip E aproveito ainda As quatro porca Veja aqui Eu faço muito Aqui só estou com quatro De resto Na verdade Mas vou fazer mais Aqui daqui a pouco Com o eixo Aqui eu faço esses nip Aí tem gente Diz Eita eu uso nip De abajur tal Aqui eu tenho Um ventilador de teto Aqui em casa Aí tem esse nip Aqui ó De abajur Ele é compatível Com a rosca Do registro A mesma rosca Do registro É essa rosca Aqui Porém Uma porca Para ele Ele não encaixa Nessa porca Aqui ó A porca de bicicleta Ele entra um fio De rosca E não entra mais E já na Na peça lá Do registro Ele encaixa certinho Até o final Porque E já esse aqui Encaixa tanto no registro Quanto na porca Que já é dele Esse aqui ele entra Com um pouquinho De folga Mas dá aperto Lá no registro Ele entra com um pouquinho De folga Porque o fio de rosca É diferente um pouquinho Mas você bota o veda rosca E ele consegue encaixar Lá certinho E consegue dar o aperto E não vaza Porque o que vai vedar aqui A união aqui Nessa boca O que vai vedar É aquele origozinho Que eu já mostrei Em outros vídeos Eu coloco um origozinho Na pecinha Eu boto um origozinho Entre a torneira E entre essa porca Ele é que segura Aí aqui eu estava soldando Essas peças aqui galera Eu lembrei que Tem uns inscritos Que tem me perguntado Qual é o eletrodo Que eu uso Como é que eu soldo Se é eletrodo revestido É galera É eletrodo revestido De inox Que eu já tinha falado De dois milímetros A solda fica assim Grosseira Você pode ver Ela fica grosseira O que vale É o acabamento Todos eles aqui Não fica Com um eletrodo Desse aqui Com esse eletrodo Eu consigo fazer Três bicos Desse Eu consigo fazer A solda de três Fazer três Aqui Com um eletrodo Só consigo fazer três Agora tem que ter Muita cautela Galera Para nós soldar Isso aqui Uma dica Que eu quero dar Para vocês Quem nunca soldou Com inox Tem uma maquinazinha Seja lá a máquina Que for Inversora Transformada Quando for soldar Muito cuidado Galera A solda Quando você termina De soldar Se você der Um pontinho De solda Aqui Deu um pontinho De solda Para você De repente Tirar a máscara Para olhar Se ficou ok Não faça isso Não Geralmente eu soldo Assim Com água Pode ficar A escória Da solda Está tudo Aqui dentro Da água Sempre eu aprendi De soldar Com inox Assim Porque teve Uma vez Que quase Cegava Meu olho No meu trabalho Eu não tinha O conhecimento Do inox Fui soldar Uma peça De um forno Assim que eu Terminei de soldar Aí eu não Soldava Com máscara Dessas Automáticas Com aquelas Manual Quando eu soldei Que eu levantei A máscara O carvãozinho Voou Eu fechei o olho Rápido E cheguei a Aprender ele Na pele do olho Fechei e queimei A pele do olho Quase caí dentro do olho A escória Da solda De inox Assim que você Termina de soldar Ela fica agarrada Em alguns segundos Do nada Ela voa Na pressão Que ela voa Aqui Ela fica bem Grudadinha no ferro Parece até que Não vai sair Agora do nada Ela solta Todas elas Solta sozinha Nem igual ao ferro Normal não O ferro normal Você tem que bater Para a escória E sair Chega a ficar Até meio Que rosa Aqui o ferro Quando você solda Essa aqui Ela voa sozinha Quando você bota Na água Fica branquinha Assim Fica brilhando Quando você não bota Ela voa sozinha O ferro fica rosa Azul Colorido Se você não tiver Ligado Se der um pontinho De solda Ou fizer uma solda Contínua já E você tirar A máscara da cara Essa escória Onde ela topar Em você Ela cola Ela é tão quente Que a mesma temperatura Que você terminou de soldar Mesmo que passar alguns minutos E ela Alguns segundos E ela voa por ela mesmo Se ela topar em você Ela queima Se ela topar na sua roupa Se for malha Ela gruda Ela derrete e gruda E é um risco Grande de cair Dentro do olho Aí por isso que eu decidi Gravar esse vídeo Para esclarecer Uma dúvida De inscrito E também passar essa dica Aqui eu estava soldando Aqui Eu dou simplesmente Um pontinho de solda Pego aquela tampinha Encosto aqui Centralizo ela Dou um pontinho aqui Aí verifico Se está certinho Se não tiver centralizado Eu dou umas batidas Aqui Alinho ele Olha Olha o ponto Como está grosseiro Aí pronto Aí vem fazendo No ponto a ponto Fica bem soldadinho Desse jeito aqui No jeito que está aqui Está feio Desse jeito aqui Mesmo sem acabamento Do jeito que está aqui Já funciona Mas eu tenho que dar O acabamento Deixar boleadinho Parecido com isso aqui Geralmente os tubos Gasificador Quando eu termino De fazer ele E fica nesse formato Aqui Lisinho Fica lisinho Parecendo essa pontinha Desse ferro aqui Mesmo formato Aqui desse ferro É o formato Desse tubinho pronto Aqui Ele já fica Prontinho No formato dele Aqui a gente Vou polir ele Terminar de soldar Vou polir ele Dar o acabamento Na solda Polir E lavar Botar para secar No forno Para poder estar Embalando para entrega Eu só estou com oito No momento Hoje Tem até outro aqui Hoje eu só estou com oito Porque todos que eu tenho aqui Eu comprei duas varas de inox Serrei todas elas E um e meio Eu já usei E tem essas aqui Que é o finalzinho Aí é o que eu estou fazendo Aqui para esse fogão Aqui Aqui está um monte de material Cerrado Aqui Mas eu só vou começar A trabalhar mesmo Para valer amanhã Estou fazendo esse tubo gasificador Porque tem esse dois fogão aqui Que é para entrega Semana que vem Eu já vou entregar eles Talvez amanhã Aí eu já estou fazendo aqui Que é para eles Eu já testei ele Com o tubo gasificador do meu Pode ver a cor que está aqui Parece ferrugem Mas não é Quando você desliga o fogo Fica assim Escuro Não é ferrugem Vou mostrar no meu dedo Aqui que nem mel Olha como fica no dedo Parece ferrugem Aqui o dedo limpinho Não é ferrugem É o gás do diesel O gás do diesel Ele deixa essa marca Aqui no ferro Parece ser ferrugem Quando você apaga Ele fica cheio De uma pulija Aqui Mas não é lá não É como se fosse ferrugem Mas não é ferrugem Pode ver aí Isso aqui já foi Todos os dois já foram testados Aqui estão prontinhos Só esperando ser pintado Machado eu vou ver Se eu pinto ele Porque hoje foi de chuva Todos os dois aqui Talvez os dois Já viajam amanhã Para São Paulo Vai para Para uma cidadezinha De São Paulo Todos os dois Encomenda já Eu era por ter terminado Ele ontem Mas foi uma correria Aqui na minha casa E não deu tempo Nem fazer ele ontem Nem terminei hoje Aí estou gravando aqui Galera Esse vídeo aqui Só para esclarecer Tirar a dúvida De quem perguntou Como é que eu soldava O inox Simplesmente esclarecendo O eletrodo revestido De dois milímetros Se for daquele Mais grosso Você não vai conseguir Soldar pelo menos Uma solda boa Vai ficar uma solda Meia grosseira E o que eu uso É nip Feito com eixo De bicicleta Aqui ó A maquinazinha Que eu uso É uma É uma Inversora Tanto faz Ser inversora Ou ser transformada E se for para soldar O inox Galera É Aqui ó Em 23 O mínimo dela Ela no mínimo Topada No mínimo 19 Eu deixo ela No 23 22 a 23 Aí ó Mais ou menos Isso aí ó Até no 22 Normal Até no 19 Eu consigo soldar Deixo ela aqui ó Nesse meio aí Para Fazer A solda Aqui da ponta Para fazer Essa solda Da ponta É com Essa amperagem Aí Porque aqui é lata Agora já Para soldar Aqui Essa parte Aqui Que é Uma porca Mais grossa Com metal Mais fino Aí eu já Chego aqui E boto aqui ó Eu já deixo aqui No 35 Ela aqui ó Já soldo ela aqui ó Para soldar Essa porca Aqui É no 35 Para soldar A ponta ali É no 22 22 ao 23 Aí Nessa escala aí ó Eu deixo nesse meio aí Aí Muito obrigado galera Quem esclareceu aí Sua dúvida aí Como é que eu faço aqui Simplesmente esse vídeo aqui Eu lembrei de fazer Esse vídeo agora Porque eu tava soldando Aqui ó Lembrei né Que eu não ia nem gravar vídeo Que eu não tô nem gravando O vídeo ultimamente É ó Aqui como é que é Minha oficina aqui ó Tá tudo atumultuado aqui Aqui tá as caixas de embalagem Aqui É tudo atumultuado Porque o meu espaço aqui é pequeno Ele é 2 metros 2 metros e 20 2 metros e meio Na verdade De largura aqui o espaço Dá 2 metros e meio Por 3 3 e meio aqui O espaço aqui Aí aqui tá o material Que eu trabalho aqui ó Tá os ferros Tá os metalons O tubo de inox Que eu usava aqui Que eu comprei Já serrei todos eles aqui Tá tudo aqui E aqui o clima Aqui tá pra chuva Ó o lamaçal Que tá aqui no meu quintal Aqui ó Porque aqui meu quintal é baixo Aí vem minação aqui Desse barranco aqui de cima Aqui ó Que aqui em cima é alto Vem a minação todinha aqui ó Por ser de terra Aqui é um minador Aqui ó Aí corre e sai Descendo aqui Aí tá ruim de trabalhar hoje Mas eu decidi gravar esse vídeo Só pra esclarecer É muito obrigado Quem assistiu até aqui Desculpa aí qualquer coisa Porque Não é um vídeo bem elaborado Nada demais É só pra tirar dúvida mesmo Muito obrigado Tá tudo?